Porque amoras, eu já falei aqui que nós temos que cuidar para não desperdiçar comida, não é verdade? Hoje a receita da Silvia Boff vai ensinar a gente a fazer uma torta de banana deliciosa usando aquele restinho de bolo que fica meio seco na forma, sabe? Olha só que receita incrível! Olá, eu me chamo Silvia Boff, sou chefe de cozinha e eu estou aqui hoje na Italina Mac Home Store da Horácio Racanello nesse ambiente maravilhoso. Gente, a cozinha é linda, sala, sofá, tudo é lindo aqui, mas o mais lindo é a Edna, que é a pessoa responsável, que é a dona de tudo isso e a equipe dela que recebe a gente com tanto carinho. Só gratidão sempre a toda a equipe. Mas vamos lá, nós vamos fazer hoje uma torta de banana, uma tortinha rápida, tá? Então, época de pandemia, não vamos jogar nada fora, vamos usar tudo, um restinho. Então você tem lá um bolo que ficou ressecadinho, sabe? Aquele restinho da assadeira, a molecada não comeu, ninguém quer, não joga fora, ok? Você vai pegar então, vou te falar os ingredientes. O bolo que ficou ressecadinho lá, eu no caso peguei um bolo de caixinha porque era o que eu tinha no jeito hoje. Banana, a bananinha também, gente, já tava passando, sabe? Quando você fala assim, acho que eu vou jogar fora, não joga fora. Pica pequenininho, vamos fazer um doce rapidinho. Eu tinha uma geleia de morango também, que eu fiz sem conservante, sem nada. Um pouquinho de leite condensado e uma caixinha pequenininha de chantilly, tá bom? Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou bater esse chantilly em primeiro lugar, tá? Gente, ó, o chantilly tá batido. Tá vendo? Ó, tá? Ponto do chantilly. Agora, eu vou montar a minha torta. Deixa eu pegar aqui, ó, um prato bem lindo, que a Edna aqui da Italínia, Mac Home Store, separou pra nós. Olha, gente, que luxo, que lindo. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer agora um doce rapidinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um meio limãozinho, vou espremer aqui. Você quer aquele limão cravo ou limão rosa, que o pessoal fala? Pra não escurecer a banana. E pra dar aquele saborzinho, né? Aquela acidez que a gente gosta. O meu doce tá prontinho. Gente, olha isso. Eu não quero que ele se desmanche. Eu quero os pedacinhos da banana, tá? E olha, eu coloquei limão. Olha como ele ficou clarinho, como é que fica bonito. Então, simplesinho agora. O que que eu vou fazer? Eu já vou montar direto aonde eu vou servir. Então, eu vou, aqui, ó, eu vou cortar. Vou quebrar com a mão, assim, ó. Vou dar uma esfareladinha no pedacinho do bolo. E vou fazer uma caldinha, gente. Pera aí. Ó, eu coloquei um pouquinho de água aqui. E vou colocar um pouquinho de leite condensado. Porque leite condensado é vida, né? Então, vamos fazer uma caldinha de água com leite condensado. Silvio, pode ser leite? Pode ser leite, mas não tem necessidade. Com essa caldinha agora, ó, você vai molhar esse bolinho. Deixar bem molhadinho. Lembra que eu falei que podia ser aquele bolinho seco? Aquele bolinho que estava sobrando aí? Final de semana não comeu tudo? Agora eu vou vir aqui, ó, com meu docinho de banana. Uma camada generosa desse doce de banana. Outra camadinha de bolo. Aí. Vamos molhar de novo. Gente, essa sobremesa é muito rápida, muito boa. Ó, molhei bem meu bolinho. Agora, pra finalizar, eu vou usar a minha... Deixa eu pegar o meu chantilly agora. Estava aqui gelando. Se você quiser usar daí um bico de confeitar, uma coisa pode. Mas assim, não tem necessidade, tá? Você vai colocar agora também. Sem miséria, gente. Uma camada generosa de chantilly. Pra ficar bonito e ficar gostoso. Olha isso. E vamos finalizar com a nossa caldinha de morango. Nossa, gente, isso aqui, vamos dizer, é um culezinho. Silvio, o que é um cule? É como se fosse uma gelé de morango, só que ele é mais molinho, ó. Tá vendo? Ele é mais aguadinho, tá? Gente, então, eu gosto muito porque eu acho que ele dá um equilíbrio. Ele dá uma acidez. Nossa sobremesa está pronta. Quero agradecer novamente o pessoal da Italina e Mac Home Store da Horácia Racanello. Edna e toda a sua equipe. Que com todo carinho, todo assim, paciência do mundo, gente. Que a gente vem, suja a cozinha, faz tudo e sai correndo. Mas assim, ó. Faz foto, me marca, Chef Suviaboff. Posta lá que eu vou repostar e vou conversar com você. Ok? Até mais. Que delícia, né? Fora que ficou linda a apresentação na taça. Tudo que a gente faz na taça fica muito mais bonito, né? E é um capricho que a gente faz aí pra nossa família. E é um capricho que a gente faz aí pra nossa família. E aí?